Galera concorceira, seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazetto, obrigado por você estar aqui hoje. Mais um vídeo, mais um conteúdo, espero de coração poder ajudar todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Tomazetto, analista administrativo de Atarquia Federal, aprovado em primeiro lugar no concurso que eu fiz, outras duas aprovações também em primeiros lugares, cinco dias de remuneração, você vai chegar lá, tenho certeza, e conte comigo para isso, tá legal? Galerinha, gostou desse vídeo, dá aqui o joinha, tá? É importante aqui o feedback do meu canal, se inscrevam no nosso canal Dicas do Tomazetto, mais de 4.900 inscritos, estamos chegando próximo a 5.000, conto muito aí com a sua ajuda para que a gente possa chegar nessa marca, compartilha esse vídeo com amigos, com colegas, com curseiros, não só esse conteúdo de hoje, a gente tem vários conteúdos aqui no site, enfim, no canal, tá bombando, então espero de alguma maneira poder ajudar você e aqueles que você eventualmente puder trazer aqui para o canal. Galera, tudo de graça, tá legal? E lógico, deixa aqui a notificação para que você sempre receba os conteúdos do canal, tá? Todos os dias a gente tem vídeo, salvo alguma situação muito fora do padrão que a gente acaba não podendo gravar, eu estou inclusive em viagem, não pude gravar ontem, mas hoje estou aqui com você para a gente trazer mais um conteúdo interessantíssimo. Olha só, galera, o que eu vou fazer agora para a gente não perder tempo, tá? A gente tem recebido várias demandas do concurso da Iprev Santa Catarina, tá bom? Um concurso excelente, esse edital foi aberto há pouco tempo, nós ainda temos algo em torno de 55 dias, para a prova eu coloquei 50 aí no slide, mas a gente vai trabalhar com esses últimos 50 dias para você analisar o edital com calma e ver onde você está acertando, onde você está falhando, o que você precisa melhorar, vou até deixar um plano de estudos para vocês aqui, tá legal? Enfim, espero poder ajudar todos vocês, espero que esse conteúdo seja de grande valia, tá bom? Galera, vamos então iniciar o nosso conteúdo, tá bom? Então, como se preparar para a Iprev, pós edital, últimos 50 dias, tá bom? Galera, inicial desse concurso, cerca de R$11.200, tá legal? Nós temos 30 vagas para nível superior, sendo 5 para administrador, aí tem que ter formação em administração, uma vaga para assistente social, também formação específica e 24 vagas para analista técnico-administrativo número 2, tá? Cuja necessidade, cujo requisito é formação superior em qualquer área, incluindo tecnólogo, já que não existe nenhuma demanda para uma licenciatura plena, beleza? Então, basta você ter nível superior, tranquilo? Galera, as inscrições só vão até agora, o próximo dia 27 de outubro, então se você não fez, vai lá, faz a sua inscrição, pague aqui hoje o boleto, não perca o seu tempo, tá legal? Banca IBAD, então você vai lá até o site da IBAD, né? Baixa lá, faz a sua inscrição, paga o seu boleto, tá tudo certo. R$120 o valor das inscrições, tá? E as provas são previstas para o grande dia 11 de dezembro, é o mesmo dia de mais dois concursos, grande Santa Catarina, né? O concurso da SAP vai acontecer dia 11, né? Além do concurso da Procuradoria-Geral do Estado, então você vai ter que escolher, não tem como fazer todos eles, tá bom? Até porque o próprio turno de prova, se você verificar a área administrativa do IPREV, tá no mesmo turno da PGE, então não tem como você fazer os dois, infelizmente, tá bom? Ou felizmente, vai depender do teu ponto de vista, porque com certeza vai dividir a concorrência, não tenha dúvida pra isso, tá bom? Galerinho, o concurso do IPREV será composto das seguintes etapas, todas elas na cidade de Florianópolis, tá bom? Prova objetiva, caráter eliminatório classificatório, prova de título, caráter classificatório. Reparem que nós não temos prova discursiva, beleza? Então, como eu falei pra vocês, prova de 11 de dezembro, 4 horas e meio de duração, sendo de manhã pro cargo de analista, técnico e administrativo e para o turno da tarde, assistente social e administrador. As provas, galera, elas têm a mesma configuração, vou até aumentar um pouquinho o slide aqui pra vocês verem, tá bom? Então, olha só, é... turno vespertino, né? A gente tem administrador e assistente social, 10 questões de língua portuguesa, 10 de raciocínio lógico, 10 de legislação e ética na administração pública, 10 de informática, 60 de conhecimentos específicos, peso 2. Olha só, você tem mais questões de conhecimento específico e um peso dobrado, então só mostra, né, a grande necessidade de você estar bem nos conhecimentos específicos. Isso, inclusive, eu coloquei lá no plano de estudos, como vocês poderão ver em breve, tranquilo? E o analista técnico e administrativo, né, a mesma configuração, tá bom? O total da prova objetiva, tá? Nós teremos aí 160 pontos em jogo, beleza, galera? Tranquilo? Então eu vou diminuir agora um pouquinho o slide e passarei para a nossa próxima lâmina, que falará da prova de títulos, tá bom? Então a prova de títulos, o que vocês têm aí, tá legal, galera? Doutorado, 5 pontos, tá? O mestrado na área do cargo a que concorre, 3 pontos e meio e pós-graduação, tá? Na área que você concorrer, 1 ponto e meio. Tranquilo, galera? Beleza? Então vamos seguir aqui, tá legal? A homologação do concurso, interessante esse dado que eu puxei, você pode ver no site, tá bom? É no dia 15 de fevereiro de 2023. Galera, vai ser rápido esse concurso. Então assim, cara, estuda, dê o seu melhor para que você possa entrar 2023, literalmente de vida nova. Aconteceu comigo, eu fiz prova em 2021 no Conselho Federal de Química e em 2022 já tinha mudado de vida, com certeza isso vai acontecer com você, tá? Como eu falei, não temos provas discursivas, tá bom? Galera, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma análise de todas as matérias que teremos para o cargo de analista técnico administrativo. É mais detalhadinho para você entender o que está sendo mais cobrado, do que está sendo colocado no edital. Eu literalmente peguei o edital e trouxe matéria por matéria. Acho que é legal a gente ter essa troca para que vocês possam entender onde que a banca vai pesar mais a mão, tá bom? Lembrando o seguinte, se você tiver interesse, nós temos mentorias aqui para esse curso, tá legal? Então entra em contato comigo, o Instagram está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tive todas as suas dúvidas, né? Espero poder te ajudar de alguma maneira. Também isso vale para a correção de discursivos, não é o caso aqui desse concurso, mas se eventualmente você tiver interesse em algum outro concurso, correção de discursivos, você também fala comigo aqui no Instagram, que também serve para dúvidas gerais, tá? Eu vou deixar o Telegram aqui do nosso canal, temos mais de 300 cadastrados, tá bem legal, então se você puder entrar, também será um mega prazer, tudo de graça. Galera, a mentoria e correção de discursivos, elas não são gratuitas, mas o preço é pequenininho, acredito que possa fazer sentido para você, tranquilo? Então galera, vamos à análise das matérias para depois a gente finalizar com um plano de estudos, você ter tudo em mãos para você dar o seu melhor nesses últimos 55 dias até o grande dia da prova e breve Santa Catarina, tá bom? Galerinha, língua portuguesa, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, vamos lá, o que eu considero mais importante, tá? Eu vou direto no negrito, tá? Mas vocês terão tudo aí com calma, não vou ficar lendo todos os detalhes aqui do edital, não é esse o objetivo, vamos tentar ser bem, vamos direto ao ponto, tá? Galera, o que eu acho mais importante que vocês precisam ter aqui, tá? O primeiro ponto, tá? Por quê? Compreensão, interpretação de textos, de gêneros variados, tá caindo muito em prova, tá legal? E as bancas estão cobrando com um grande percentual questões desse tipo, o pessoal acha que gramática cobra muito, mas hoje tá um pouco diferente, tá? Compreensão e interpretação de textos, principalmente a parte de inferência, está sendo muito cobrada, então você precisa ficar de olho nisso, tá bom? Sem dúvida também, galera, um outro ponto que gera muito questionamento e muita dúvida nos candidatos é a reescrita de frases e parágrafos no texto, então ele vai colocar uma frase, vai pedir para você reescrever, então você vai ter uma série de questões que você vai precisar analisar, tá bom? Então, por conta do variado, enfim, o elaborador vai ter um acervo variado de cobrança nesse sentido, então você tem que estar preparado para tudo, então realmente precisa ter um material bom em mãos para que você possa estudar da melhor maneira possível. Um outro ponto que eu levei em consideração em relação ao português é a correspondência oficial, o detalhe da correspondência oficial é que é conforme o manual de redação oficial do governo de Santa Catarina, não é o governo federal, então se você já estudou redação oficial pelo governo federal, você vai ter que tomar cuidado, porque ele está pedindo claramente ao governo de Santa Catarina, então se ele cobrar alguma diferença de Santa Catarina para o governo federal, aí a coisa vai complicar, então você tem que ter esse conhecimento, tranquilo, beleza? Então fechou, português seria isso, tá bom? Então agora vamos seguir para a nossa próxima análise, que é um pouco menor, a gente vai falar de legislação e ética, tá bom? O que eu estou chamando a atenção para vocês, tá? Você tem a Constituição sendo cobrada, só que chama a atenção você precisar saber 15, na verdade 16 artigos do Código Penal, do artigo 312 ao 327, não tem jeito, baixa o Código Penal, leitura de lei seca, tá? Ou seja, você pega o Código Penal, baixa e você vai lendo os artigos, faça suas anotações, faça suas revisões e está tudo certo, tá bom? Lei 13.709 de 2008, galera, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tem sido muito cobrado, não é fácil, então você precisa ficar de olho nessa lei aí, tem vários detalhezinhos, tá? E você precisa realmente ter domínio da Lei 13.709, tá bom? Uma outra lei que é padrão nos concursos de Santa Catarina e você também precisa ter grande conhecimento é a Lei 6.745 de 1985, tá bom? Então ela fala, né, Estatuto de Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina. Uma outra lei que é específica, logo, você precisa ter um conhecimento, é a Lei Complementar 491 de 2010, que é o Estatuto Jurídico e Disciplinar no âmbito da administração direta e indireta do Estado de Santa Catarina, tá bom? Então isso aí que eu precisava passar para vocês em relação à legislação, que eu acho mais importante, tá bom? Galerinha, informática básica, tá bom? É um edital razoável, é um edital bem tradicional, tá? Não vi nada muito absurdo, tá? O que eu chamo a atenção seria o Linux, tá? Muita gente conhece o Windows, só que não conhece Linux, então você precisa saber bastante Linux, tá? Linux é um conteúdo gigantesco, tá? Então uma boa estratégia é você fazer questões, não só da banca, como de bancas parecidas. Quando eu falo parecidas, você tem IADs, você tem Consuplan, entendeu? São bancas médias, não são bancas fáceis, mas também não são bancas absurdamente difíceis, tá bom? Então, muitas questões que você buscar por Linux dessas bancas, você consegue ter um treinamento bacana também. Galera, segurança da informação toda hora tá em voga, tá? Então você precisa saber antes de vídeos o que é spyware, malware, phishing, spam e uma coisa que me chamou a atenção, que ficou bem no meinho ali, é a questão de compactadores de arquivos, tá bom? Então é bom você entender isso aí, por exemplo, o que é um Inzip, né? Então você vai precisar ter esse conhecimento também. Os outros são bem tradicionais, não menos importantes, só que eu grifei aquilo que eu acho mais relevante, tá bom? Galerinha, seguindo agora para raciocínio lógico quantitativo. O que eu queria deixar bem claro aqui de maneira objetiva é que é o seguinte, você está estudando raciocínio lógico quantitativo, cuidado que não é raciocínio lógico matemático, é quantitativo, tá? Então, você tem alguma coisinha de raciocínio lógico matemático? Sim, principalmente o Inip, quando ele fala de estrutura lógica, relações arbitrárias, enfim, só que depois você vem com raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, tá legal? Então isso é raciocínio lógico quantitativo, então toma cuidado, tá? Que você precisa ter um conhecimento maior do que aquele raciocínio lógico matemático básico. Aquilo ali não é suficiente para essa prova, beleza? Tranquilo? Fechou. Sigamos aqui, galera, com o direito constitucional. O direito constitucional, o que acontece? Eu não vi nada muito absurdo, é um edital muito tradicional, logicamente que você vai precisar ficar de olho, principalmente em aspectos previdenciários que a Constituição aborda de maneira corriqueira, tá bom? Então isso que você precisa, você vai ver que não tem nada muito absurdo, você tem poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, a parte de fiscalização contábil, né? Você tem as funções essenciais da justiça, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, então enfim, galera, é um edital bem tradicional, tá legal? Você que já estudou direito constitucional na sua vida, na teoria é que você está muito tranquilo, é basicamente fazer revisão, tá bom? Quem está começando agora realmente tem uma montanha enorme para escalar. Falando em montanha, dá uma olhada no edital de direito administrativo. A letra é tão pequenininha porque o edital veio enorme, galera, enorme, tá bom? Vou até aumentar ele um pouquinho aqui para a gente conversar, tá bom? Vamos lá, de tudo que está sendo pedido aqui em direito administrativo. Diego, o que eu preciso focar, tá legal? E eu marquei aqui, né, o que eu sempre falo, inclusive nas próprias mentorias, a gente convença muito, principalmente, lei 8.429, galera, improbidade administrativa, por quê? Porque veio a lei 14.130 de 2021, né? E aí teve alguns, algumas mudanças bem sensíveis, então você precisa saber, tá legal? Sem dúvida, galera, lei 14.133, vou puxar um pouquinho para o lado, lei de licitações e contratos, tá bom? Muita coisa nova que você também precisa saber, tranquilo? Além disso, galera, o que mais eu marquei aqui, tá? Deixa eu me puxar aqui um pouquinho para cima e eu vou lá um pouco lá para baixo, que fala da 13.655 de 2018, por quê? Porque houve algumas inclusões na LINDB, que é o Decreto-Lei 4.657 de 42, então essas inclusões você precisa saber, tá bom? Não só a LINDB, tá? Outras questões que eu coloquei aqui estão ligadas à Lei Complementar 7.41 de 2019, por quê? Porque ela fala de estrutura organizacional básica e modelo de gestão administrativa pública estadual, então como é uma lei estadual, você não está acostumado, se você não faz concurso Santa Catarina, você não está acostumado a estudar esse tipo de matéria, tá bom? Então, isso aqui seria o mais importante, mas assim, galera, tem muita coisa aqui para você trabalhar, tá legal? Não vou ler tudo, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, tá bom? Mas esse material vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo, é só você clicar nele, vai chegar um e-mail para mim e eu vou autorizar você a fazer o download do material, tranquilo? Vamos seguir, galera, que tem mais coisa aqui para a gente trabalhar, tá bom? Administração de recursos materiais, galera, também é um edital bem tradicional, tá? Ele vai falar de curva ABC, né? Vai falar de estoques, inventário, alienação de bens, compras, enfim, está bem tradicional. O que chama atenção é a parte de licitação, você vê que novamente até a administração de recursos materiais, ele está cobrando objeto de licitação e edital de licitação, tá bom? Então, realmente, a gente consegue comprovar a grande importância dessa matéria, tá bom? Para finalizar, galera, nós temos a administração financeira e orçamentária, tá bom? Vou também aumentar um pouquinho aqui para vocês verem o edital com mais clareza, tá? E aí, galera, o que acontece? O que eu sublinhei aqui? Além de tudo, você precisa saber PPA, LDO, LOA, despesa pública, receita pública, lei de responsabilidade fiscal, isso cai em todos os concursos, tá bom? Aqui não é diferente, tá? Mas o que chama atenção aqui são as várias leis específicas, aqui realmente é onde tem a legislação específica, tá bom? E isso aqui é conhecimento específico, então você tem a 13954 de 2019, lei estadual complementar 412 de 2008, nova lei complementar 661 de 2015, nova lei complementar 795 de 2022, olha essa lei nova aí, olha lá, os caras vão querer cobrar, outra lei complementar 773 de 2021, olha aí que interessante, decreto-lei 33337 de 2010 e as resoluções do IPREV, tá bom? A número 1 de 2022, muito recente, a 2 de 2022, a 3 de 2022 e a 4 de 2022. Galera, fora o fato de você ter um conhecimento específico da IPREV, você tem 4 resoluções de 2022, não tenho dúvidas que isso vai desabar na tua prova, tu tem que saber, é conhecimento específico, peso 2, a gente tá falando isso desde o início aqui do nosso vídeo, tá bom? E além disso, galera, o que eu trago pra vocês aqui pra gente finalizar, tá bom? Aí você fala assim, Diego, como é que eu vou estudar? Tá aí uma maneira razoável que eu trouxe pra você estudar. Por que eu falo razoável? Porque você tem uma carga horária baixa, por conta de a pessoa estudar, trabalhar, enfim, então eu coloquei pra pessoa ter uma carga horária média de 4 horas e meia por dia, tá bom? Sendo 4 horas de estudo, meia hora de revisão, tá bom? Revisões, galera, o que tá aí subledo em verde, tá bom? Segunda-feira, galera, você vai revisar tudo que você estudou só no final de semana, tá? Terça-feira, você vai estudar só o que você estudou segunda-feira, revisar só o que você estudou segunda-feira, tá bom? Quarta em relação a terça, quinta em relação a quarta e sexta em relação a quinta, simples assim. No sábado, eu sugiro duas horas de revisão semanal, tá legal? Você tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado você faz a sua revisão semanal e domingo você faz uma revisão por questões, então todos os conteúdos que você aprendeu durante a semana, você pega duas horinhas pra você fazer questão, cinco questões de um assunto, cinco daqui, cinco dali, pra você conseguir dar uma revisada bacana, tranquilo, galera? E além disso, o que a gente tem aqui como matérias, tá bom? Como que eu fiz a divisão, tá? Você vai perceber que as matérias em branco são matérias que você vai ter um horário por semana, tá bom? Então, língua portuguesa na segunda, informática na terça, junto com raciocínio lógico-quantitativo e direito constitucional. Lógico que isso aqui é uma mera suposição, uma mera orientação, você pode estar mudando isso aqui a qualquer tempo, tá bom? Na segunda-feira eu coloquei legislação, na sexta eu tô repetindo lá, tá legal? Legislação é importante, sempre tem leis que você precisa dominar, tranquilo? Conforme a gente colocou na análise anterior, tá bom? Na quarta-feira, galera, direito constitucional e por que que eu sublinhei direito administrativo? Vocês viram o tamanho do edital de direito administrativo, então eu coloquei três horários durante a semana pra você estudar direito administrativo, tá bom? Na quinta-feira você tem administração de recursos materiais, que é uma matéria específica, eu coloquei dois horários pra administração de recursos materiais e a parte de AFU, que eu coloquei três horários porque vocês viram a demanda do Iprev em cima dessa matéria, não é só a parte de AFU, você tem leis específicas que você precisa ter conhecimento, por isso que eu fiz essa divisão aí, sendo três horários por semana, um total de 12 horas de estudo, tá legal? Galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado, vou finalizar aqui o vídeo pra não ser nada muito extenso, vocês sabem que aqui a ideia é ser bem objetivo, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, estou aqui, comentários do YouTube, lá no Instagram, lá no Telegram, espero poder ajudar todos vocês, tudo de bom, excelente semana pra vocês, um abraço, valeu, fui!